Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto que autoriza a atuação de tropas das Forças Armadas na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O texto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. A partir desta sexta-feira até o dia 31 de dezembro, os militares poderão permanecer nas ruas do Estado. De acordo com o texto, as operações devem ser aprovadas pelos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. No Twitter, o presidente Michel Temer disse que a presença das Forças Armadas no Rio é necessária para garantir a segurança da população. Eu me dirijo a todos os brasileiros, mas especialmente àqueles que residem no Rio de Janeiro. Eu assinei hoje decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Esse emprego está amparado pela Constituição Federal. O objetivo da missão é defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os Ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. Desejo muito sucesso às Forças Federais que estão no Rio de Janeiro e que, em coordenação com as Forças de Segurança Estaduais e Municipais, cuidarão da segurança no Rio de Janeiro. E em coletiva, agora há pouco, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jugman, declarou que o reforço de mais de 10 mil agentes federais para o patrulhamento das ruas do Rio. O ministro falou que a ação das Forças Armadas está baseada em três eixos. Trabalho conjunto de todas as esferas da segurança pública, como aconteceu nas Olimpíadas, elemento surpresa nas ações e um forte trabalho social com a comunidade. Já o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o foco principal da operação é conter o fluxo de roubo de carga e de drogas. Mais detalhes do reforço da segurança no Rio de Janeiro, você confere nas nossas próximas edições. O governo federal antecipa pagamento de metade do 13º dos aposentados e pensionistas. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo para a gente. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Os aposentados e pensionistas vão começar a receber a primeira parcela do 13º a partir do dia 25 de agosto. Os pagamentos serão feitos até o dia 8 de setembro. A expectativa é que 29 milhões e 400 mil pessoas sejam beneficiadas com essa antecipação, que corresponde à metade do 13º. O pagamento vai representar uma injeção extra na economia de quase 20 bilhões de reais. E não haverá desconto do imposto de renda nesta primeira parcela. O desconto virá apenas no pagamento da segunda parcela, que está previsto para sair em novembro e dezembro. O extrato mensal de pagamento vai estar disponível para consulta na página da Previdência Social em www.previdência.gov.br e nos terminais de autoatendimento da rede bancária, juntamente com o extrato do pagamento do benefício referente ao mês de agosto. Voltamos ao estúdio. Muito bom Luana, obrigado pelas informações. De abril a junho deste ano, a taxa de desemprego no país registrou queda. Os números foram divulgados hoje pela IBGE. João Pedro Neto tem os detalhes. A taxa de desocupação, que é o desemprego no país, medido pelo IBGE, caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado no mês de junho e ficou em 13% na comparação com o resultado do trimestre anterior, que terminou em março. Segundo o estudo, são 690 mil pessoas desocupadas a menos no país no período. E com isso, o trimestre fechou com cerca de 13 milhões e meio de trabalhadores desempregados. Segundo o IBGE, essa é a primeira queda na taxa de desocupação do país desde o final de 2014. Outros números do levantamento do IBGE mostram que o número de empregados com carteira assinada ficou em 33 milhões e 300 mil pessoas, estável em relação ao levantamento anterior. A renda média real das pessoas ocupadas também ficou estável em torno de 2.100 reais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE. Em uma rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o resultado da Pesquisa de Emprego do IBGE. O ministro disse que o recuo no desemprego pelo terceiro mês seguido, em junho, é efeito da política econômica sobre o mercado de trabalho. Disse ainda que a geração de empregos deve se intensificar ao longo do segundo semestre com a retomada da atividade econômica e confiança. Meirelles destacou que os dados mostram melhora nos salários e que ganhos acima da inflação trazem expansão da renda das famílias. Queda no índice geral de preços mercado, que é usado para reajustar os aluguéis no país. É a quarta vez seguida que o índice registra deflação. Em julho, a variação foi de menos 0,72%. Junho fechou com menos 0,67%. O índice foi divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.